A Lerge inaugura espaço para receber prefeitos do Estado. Em plenário aprova cota adicional do SuperaRio para a compra de botijões de gás. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os prefeitos de todo o Estado do Rio terão um espaço dedicado a eles na nova sede da Lerge. A ideia é que quando estiverem na capital, eles possam se reunir com parlamentares e assessores, como se estivessem em seu próprio gabinete. Nossa equipe foi recebida pelo idealizador do projeto Rui Aguiar, que nos apresentou o novo espaço. Aqui na nova sede da Lerge, um novo espaço foi recentemente inaugurado, nomeado como o Gabinete dos Prefeitos. Este local foi especialmente pensado para receber os chefes dos 92 municípios do Estado. Aqui eles terão à disposição toda a infraestrutura, que conta com internet, data show, além de uma ampla sala de reuniões, para que eles possam trazer aos deputados todas as demandas e particularidades de cada região do Rio de Janeiro. É uma determinação do presidente André Ciliano, essa integração dos executivos municipais com a Assembleia Legislativa. Algo que, pela primeira vez na história nacional, uma Assembleia Legislativa tem um espaço dedicado somente aos prefeitos. a que os prefeitos vão poder se reunir, reunir com os seus assessores, com os seus secretários, a fim de pensarem as demandas que podem trazer ao Estado do Rio de Janeiro, a fim de pensarem as demandas que podem levar ao Congresso Nacional ou até mesmo ao Executivo Nacional, a fim de buscarem soluções para as suas cidades. Um espaço amplo que nós colocamos à disposição secretárias, um setor de informática, com impressora, com internet, computador, um atendimento de excelência. O prefeito vai sentir como se estivesse no seu próprio gabinete, na sua cidade. Acompanhe agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Comissão dos Servidores Públicos faz audiência pública virtual para discutir a melhoria no direito de acesso à justiça pelos servidores militares. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Alerje. Nós aprovamos um grupo de trabalho, um plano de trabalho para a Comissão dos Servidores. Amanhã é a reunião justamente para você, servidor público militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos instituir esse grupo de trabalho com diversos representantes de instituições distintas, representantes das forças também, para que a gente possa discutir a otimização da prestação jurisdicional para o servidor público militar. E, é claro, vamos discutir também a questão das expulsões. É um assunto recorrente, a gente recebe as demandas via os canais aqui da Assembleia Legislativa e a gente vai botar esse assunto em pauta também para uma melhor prestação jurisdicional para você, servidor público militar no Estado do Rio de Janeiro. De 13 às 17 horas, a Escola do Legislativo realiza seminário sobre direito do consumidor e tutela de dados pessoais no segundo andar do Alerjão. Pacientes que passarem por cirurgias ou procedimentos relacionados ao sistema reprodutor podem ter direito a acompanhante durante todo o período de internação no pós-operatório nas redes pública e privada de saúde. O projeto será debatido pelos deputados no plenário da Alerj. Veja outras propostas que estão na pauta desta quinta-feira. O projeto de lei da deputada Marta Rocha garante a reserva de vagas no mesmo estabelecimento escolar da educação básica, próximo de sua residência, para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo. O projeto de lei do deputado Marcos Miller obriga bares, restaurantes, mercados, hotéis e estabelecimentos similares a colocar em cartazes alertando para os perigos do consumo de álcool por gestantes e o risco de desenvolvimento da síndrome alcoólica fetal. Nesta quarta-feira foi aprovada a cota adicional para a compra de botijões de gás que será incluída no programa Supera Rio. O valor do chamado auxílio gás pode variar de 50 a 80 reais e vai depender do entendimento do Poder Executivo. O projeto é de autoria do presidente da Alerj, deputado André Siciliano e foi aprovado pelos parlamentares na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira. O projeto aprovado agora aguarda a sanção do governador para virar lei. Na verdade, o que a gente tem acompanhado é um aumento de casos, por exemplo, de pessoas que estão se queimando porque estão cozinhando no gás. Isso reflete diretamente nos hospitais. E o que a gente tem acompanhado é a necessidade de ajudar essas famílias, muitas das famílias que estão hoje passando fome e necessidade no estado do Rio de Janeiro. A família não tem recurso para comprar o alimento. Consegue o recurso, mas tem dificuldade depois de produzir a comida, de transformar esses alimentos de natura em comida, em prato. Eu acho que a Assembleia avança, dá um exemplo também a outros estados que nesse momento de pandemia que a gente possa dar um auxílio gás para essas famílias que estão nas condicionantes do Cadastro Único. Também foi discutido o projeto do deputado Rosenberg Reis, que concede isenção de ICMS sobre a venda de feijão e arroz. O objetivo é baratear o custo desses alimentos para as famílias de baixa renda do estado. A proposta recebeu sete emendas e retornou às comissões. O feijão com arroz está no prato de todo brasileiro, está no prato tanto da classe média, na base mais humilde, o trabalhador, todo mundo tem o feijão com arroz. Então, essa pandemia, essa questão da falta de emprego, a população quer emprego. Então, nós temos que desonerar, ajudar, dar direito ao trabalhador a poder ter mais poder de compra. Então, esse projeto vai fazer justiça e justiça social. Então, estou muito confiante e estou convicto que o nosso projeto vai passar e o governador vai sancionar o mais rápido possível. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri